Minhas amigas, meus amigos, brasileiros e brasileiros, um meu abraço. Vocês sabem quanto é que custa uma propaganda desta aqui? Só o marqueteiro contratado custa 46 milhões de reais. A Michelle Miguel Elias Temer Lulia vinha mentir pelos veículos de comunicação, dizendo que a inflação caiu, os juros despencaram, a produção aumentou e o país está crescendo. Porque cada brasileiro está no centro das suas atenções. Um vagabundo ordinário, que nem a própria filha dele está nas suas atenções. Porque meteu a moça nos processos de corrupção dele. Um pai jamais faria isso. Mas um bandido... É preciso que você leia o livro que o filho dele escreveu sobre ele. Faz mais do que isso. A filha está respondendo com ele, por bandida, heroísta, ladra do país. E ela não praticou roubo. Foi ele que roubou e enrolou ela consigo. A partir desse fato, alguém depositaria confiança num trem desses? A sua popularidade de 3% mostra que nenhum brasileiro confia nesse cápulo. Porque esses 3% é a curreola de bandidos que os cerca como seus capachos. Vem dizer ele que o crescimento do PIB em 2017 foi de mais 1%. Trápula, mentiroso. A economia do Brasil está em depressão desde 2014. Está reduzida a um terço do seu tamanho econômico de 2003. E, entretanto, na propaganda dele, ele vem dizer que o crescimento contínuo da safra de grãos em 2017 foi de 237,7 mil toneladas. Inflação em queda de 2,84%. Diminuição dos juros de 6,5%. Isto aqui é uma agressão à nação. É injúria, é escárnio, é constrangimento ilegal da nação. Isso aí coloca cada brasileiro em condição de pegar uma pedra e jogar na cabeça desse entilício em situação de legítima defesa. Legítima defesa de si, legítima defesa da família, legítima defesa da sociedade, legítima defesa da nação, legítima defesa da pátria. Como pode ter acontecido estes números na economia se a inadimplência, isto é, a massa dos devedores que não podem mais pagar a dívida, divulgada pelo IBGE, é de 66,7%. A massa de pequenos agricultores endividados no Banco do Brasil e não conseguem mais pagar é de 22 bilhões de reais. De dívidazinha de mil reais, até cinco mil reais. O endividamento privado da nação superou tudo o que a nação devia durante os últimos 50 anos. Nos primeiros quatro meses de 2018, o IBGE divulgou a nação e foram mais 27.700 trabalhadores desempregados. O índice de falências do país é de 12 empresas por mês. A economia está murchando cada vez mais. E as forças armadas já não têm mais dinheiro para o rancho. E não há mais como a bandidagem do poder emitir o Real Frio. porque o endividamento do país ultrapassou o que a contabilidade do sistema financeiro internacional poderia suportar. então eu seria um louco estar assumindo o país desse jeito? De certa forma, sim. porque, como eu disse Voltaire, a civilização é obra de doidos. Porque só doidos se lançam a empreendimentos que eles sabem que não vão inaugurar. Mas eu tenho a minha descendência que vai inaugurar essa obra. Você tem a tua descendência e todos os brasileiros de massacre têm as suas descendências. E é por elas que eu bloquei ou enlouqueci e aceitei ser o interventor constituinte interino da República. Porque sou diferente da bandidagem do poder. eu tenho guardado o vídeo da Dilma quando num debate com a Écio Neves ela disse quando nós do PT assumimos o poder verdadeiramente nós não sabíamos fazer mas hoje nós sabemos só que ela ela não completou não sabiam roubar do tanto que roubar não sabiam ser o extrume despencado das latrinas do inferno que se demonstraram ser. A minha diferença com esse extrume é que eu estou no governo do Brasil desde 1969 quando a convite do saudoso invulgar estadista e grande mestre general do general goberido o cote Silva eu integrei a sua equipe na assessoria privativa de inteligência da presidência da república e por isso assumo aquele período de 64 a 85 como responsável absoluto por tudo que possam acusar porque eu fui mentor do regime evidente que não fui só eu mas eu não sei onde andam os outros e então eu assumo sozinho como já o fiz na comissão nacional da verdade quando assumi todas as insinuações que estavam sendo levantadas contra os militares eu pensei aquele período junto com os demais ao comando do general governi e então quem executa não tem responsabilidade o sistema penal do mundo inteiro responsabiliza o idealizador do empreendimento da obra e neste momento no Brasil daquela equipe que chamavam de tecnocratas parece que está restando só eu com alguns grandes generais da reserva então ironia ou por encargo talvez de vidas passadas nunca ouve este terrível momento do povo brasileiro e eu assumo com absoluta tranquilidade porque contrariamente do que Dilma disse que aprenderam a fazer no governo e eu aprendi primeiro na escola depois me desenvolvi no combate à destruição da União Soviética ao mesmo tempo que pensavam com os nossos militares o progresso do Brasil para a qualidade de vida do seu povo então eu sei o que falo eu sei o que digo o bandido ladrão que está aí há poucos dias meteu a mão no no fato um de assistência do trabalhador que nós criamos na Revolução de 64 e ele meteu a mão nesse fundo mostrando que já não tem mais o provar para pagar os terroristas que tem no Brasil o seu dinheiro transferindo o FAT para o fundo de financiamento de exportações do BNDES que financiou governos do grupo do grupo de países terroristas que integram o Foro de São Paulo evidente que não iam pagar não pagaram e aí os trabalhadores do Brasil ficaram sem o seu fundo para que os terroristas fossem ressarcitos porque Michel Temer é o chefe e comandante absoluto do terrorismo no mundo 25 milhões de reais ele doou para o Amas e os bolar em 2010 700 milhões de reais ele mandou para o Amas e os bolar construir um hospital no Líbano o seu zelo pelos terroristas é exposto e desconstrangido mas como eu vou recuperar o fundo de assistência dos trabalhadores do mesmo modo como eu vou recuperar tudo o que ele vendeu e alienou do patrimônio público de segurança nacional tem os mecanismos jurídicos porque eu não sou doutor meio pau como se diz no universo da inteligência o que havia para ser estudado em ciências jurídicas eu meti tudo na cabeça e depois enriqueci o grau escolar com o meu raciocínio jurídico até por dever de honra a minha nação que nas forças armadas nem incumbiu descrever a constituição da república então eu sou o indivíduo mais comprometido perante a nação porque tem obrigação de colocar o Brasil no canteiro de obras de construção da civilização espiritualista religiosa constitucionalista meritória forense militar da constituição projeta esse canteiro de obras vai vir alicerçado no real ouro estabelecendo a estabilidade cambial do sistema financeiro internacional para que a globalização econômica do mundo ressurja agora em bases sólidas e em programação econômica invulnerável sobre o real ouro brasileiro os negócios e compromissos assumidos pela bandidagem do poder no dia 1º de janeiro de 2015 para cá são absolutamente nulos porque o relacionamento entre os povos ou se baseia na lei ou é movimento entre gangues entre bandidos entre terroristas o mundo inteiro sabe que a civilização brasileira se alicerce em uma constituição escrita pelo povo brasileiro e promulgada por ele e o mundo inteiro sabe que por essa constituição o Brasil desde 2015 até o dia 29 de dezembro de 2017 esteve sem governo e sem Estado comandado pela tirania oligárquica comunista fundamentalista transnacional corporativa terrorista de bandidos e isso não é regime isso é organização criminosa e foi essa organização criminosa que negociou o nosso patrimônio de segurança nacional que negociou o fato e que negociou o povo brasileiro isto para dizer os caminhoneiros e caminhoneiras do Brasil que como vocês tomaram posse na instituição da presidência da república em mim instituído interventor constituinte interino da república a vocês cabe iniciarmos o expediente da investidura dentro da sede do governo da república a polícia federal já está ciente disso as forças armadas as polícias militares e no dia em que está convencionado para os caminhoneiros e caminhoneiras do Brasil lotar em Brasília eu estarei à frente de todos porque sou eu que tenho de iniciar o expediente do povo no exercício direto do poder então eu sou responsável pela convocação dos caminhoneiros e caminhoneiras como presidente do Brasil se ainda não trancafiamos o mediante Michel Teber é porque ainda estamos ocupando para que não nos reste dúvida sobre nenhum ângulo sobre nenhum aspecto do estado paralelo oligarico terrorista bandidos que ele chefia conto com os caminhoneiros e caminhoneiras do Brasil em Brasília para mostrarmos ao mundo que aqui nós brasileiros cometemos enganos como nos enganamos com essa bandidagem que está no poder mas assim como fomos enganados também reagimos e pela força da sociedade civil que são os transportadores do Brasil resolvemos a situação com as forças armadas na retaguarda e par brasileiros navais atiradores de elite marines se for necessário estarão misturados com o povo não dá mais para aguentar a fome atingiu praticamente toda a nação e os quartéis não tem mais rancho para os soldados se alimentarem e a pátria precisa das suas forças armadas para garantir a nossa soberania então chegou o momento o momento de nós nos contarmos para vermos quantos homens somos imbuídos do amor pela pátria pelas nossas famílias pela nossa nação com uma dimensão histórica perene que nós queremos ser na face da terra compareçam a esse primeiro dia despediente na instituição da presidência da república por cadê de ser histórico e constituirá em exemplo de povo democrático de hombradeio de hombridade de honradez e de caráter Deus vos abençoe e vos guarde muito obrigado amém Obrigado.